Olá, eu sou o Henrique e eu estou aqui para falar um pouco sobre gratidão. Você já agradeceu pelo seu dia de hoje? Nós temos aí, como seres humanos, o péssimo hábito de não agradecer, de não ser grato pelo que a gente tem. E esse exercício de ser grato, de ter gratidão pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu emprego, ou até mesmo ser grato pelas dificuldades que aparecem, que nos fazem evoluir, tudo isso que gera uma gama de energia muito poderosa perto de nós, afastando aí até alguns males. Algumas pessoas fazem o inverso de gratidão e ficam reclamando das coisas. Dificuldade todo mundo tem, tem problemas de saúde, problemas de relacionamento interpessoal, problemas com o marido, com a esposa, falta de emprego, várias dificuldades a gente tem durante os nossos dias aqui na Terra. Principalmente as dificuldades relacionadas a dinheiro, né? Muitas vezes falta dinheiro para algumas coisas e a gente fica desesperado. Mas o fato da gente agradecer todos os dias pelo que a gente tem, sabendo que a gente pode até não ter o que algumas pessoas têm, mas o que a gente tem já é mais do que algumas outras pessoas que têm dificuldades. Se a gente for olhar para a vida de pessoas que estão passando fome na rua, não tem como se abrigar do frio e diversas situações que são bem piores do que a nossa, a gente tem muito que agradecer. Na verdade, a gente teria que tomar pequenas atitudes para ajudar essas pessoas a evoluir também. Mas isso é um assunto para um outro vivo. E se por acaso você está sentindo aí...